Bom dia, querido amigo, bom dia, querido irmão, querida irmã, queridos filhos e filhas de Deus. Hoje é 6 de janeiro, eu não sei como estão sendo os primeiros dias do seu novo ano, mas eu espero que você esteja buscando a face de Jesus Cristo todos os dias. Nós estamos analisando de uma forma muito sucinta, cada dia, a página da meditação matinal Maranata, primeira edição, 1977, segunda edição, abril de 2021. O tema do dia 6 de janeiro é a fé dos reformadores. O que manteve os filhos e as filhas de Deus nos períodos mais escuros do cristianismo, especialmente na Europa, no período dos 1260 dias, anos, ou os 42 meses, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que começou em 538 e terminou em 1798. Depois nós continuamos ainda com muitos heróis da fé e reformadores. O que sustentou a fé desses homens e mulheres? Foi a esperança e a certeza da volta de Jesus e da vitória sobre o pior inimigo, que é a morte. Eu quero ler um texto de Hebreus, no final do capítulo 11, que é a galeria dos heróis e heroínas da fé. E os versos finais, que são os versos 39 e 40, dizem assim, Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por causa da sua fé, mas não obtiveram a realização, a concretização da promessa, porque Jesus ainda não voltou e todos eles estão no pó da terra, no quarto de dormir, esperando a gloriosa ressurreição dos justos. Deus proveu uma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus está querendo dizer aqui em Hebreus, que um dia Deus reunirá todos os filhos da fé, de todas as eras, de todas as épocas. Eu fico imaginando a fé de Lutero, a fé de John Knox, de Wycliffe, Savonarola, Jerônimo, esses homens que depuseram a vida em sacrifício a Jesus Cristo pelo ministério, pelo trabalho e muitos pela fogueira também. Viveram pela fé, na palavra do Senhor. A Bíblia totalmente, somente a palavra de Deus, depuseram a vida em serviço e muitos em sacrifício. O que motivava eles, o que lhes dava esperança e certeza, a volta de Jesus e a segurança de que um dia Deus fará justiça aos seus escolhidos. Quero ler, como faço todos os dias aqui, uma pequena citação da meditação matinal de hoje. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar como cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma, dizendo, abre aspas, Essa foi a esperança da igreja apostólica, essa foi a esperança da igreja no deserto, nesse período de 42 meses proféticos. E essa foi a esperança dos reformadores. Essa foi a esperança do povo de Deus ao longo desses quase 6 mil anos de história. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa fé. A mesma fé de Abraão, Isaac e Jacó, a fé dos reformadores e a fé dos filhos de Deus nesse tempo do fim, quando a galeria de Hebreus vão se completar, porque todos os nossos nomes estarão juntos no livro da vida e do Cordeiro. Que Deus abençoe você neste dia. Maranata, o Senhor logo vem. Um grande abraço.